Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo e galera no vídeo de hoje aqui eu vou trazer mais um episódio, tá ligado? Da série Sniper, que fazia tempo só um lanche aí que eu não trazia um vídeo dessa série e beleza, dessa vez aí eu tô com a FRF2, mano, toda vez é FRF2 Ferrugem, mano, é esse Sniper aí que é um Sniper do mercado negro que muita gente curta, tá ligado? Já quero agradecer aqui ao Igor, valeu aí, leque, tamo junto, mano, que foi quem prestou a conta aí pra eu fazer e cara, vamos lá, pra quem, só dando uma situada aí, é a rapaziada que é nova aí no canal, essa série, mano, eu faço assim, é uma série onde eu jogo de Sniper e como é muita gente me pedia dicas de Sniper, tá ligado? Mano, agora é gente com força, gente com força me pedia dicas de Sniper, e nessa série eu jogo uma gameplay de fundo com o Sniper, no caso é a FRF2 Ferrugem, e eu vou falar, dar umas dicas como jogar com ela, afinal, como geral, qualquer Sniper, tá ligado? Mas enfim, vamos lá, essa aí eu tô com a FR, eu já falei isso, são uns 40, não, um monte de vezes, mas tudo bem, é, rapaziada, esse Sniper aí é um Sniper de mercado negro, que era um Sniper que eu sempre curti, tá ligado? Cara, desde que eu fiz gameplay com ela, é, faz tempo, é, que eu fiz gameplay com ela, foi logo quando, não, foi logo quando ela saiu não, é, mas não me lembro não, mas enfim, é, quando eu fiz gameplay com ela, eu gostei muito, tá ligado? É um Sniper que ela é mais rápida do que a WM normal, só, só o que eu achei ruim dessa Sniper é porque ela só tem uma mira, mas, ó, velho, os pontos, é, bons dela é que ela, ela é mais rápida do que a WM, se não, ou é impressão minha, é, pera aí, rapidão, ela tem mais bala também do que a WM, e cara, ela é muito boa, tanto pra KS, 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 moleque, ela é, ela é boa, tanto pra KS, como pra você jogar mirado, como pra você dar no escopo, no escopo dela, eu percebi que é um bagulho bom, tá ligado? Você, é assim, eu tô ligado que no escopo é muito sorte, mas o no escopo dela, a maioria dos tiros vai bem, bem certinho, tá ligado? Não, não totalmente certo, mas a maioria vai, vai meio que rente na tela É, o KS com ela, maluco, é fácil, você joga da WM, você sabe da KS, com ela você vai jogar de boa também, é, a galera, e esse bagulho de KS, galera, me pergunta muito Destroyter, mano, como foi que você treinou seu KS? Véi, eu, eu comecei a jogar, eu jogava sempre mirado, tá ligado? Depois foi que eu comecei a dar KS, eu comecei de perto, eu toda vez que eu chegava assim num cara de perto, eu tentava dar KS, mesmo que eu errasse E tinha prisão que eu entrava, eu treinava muito prisão, tá ligado? E quando eu ia jogar uma prisão, eu fazia, mano, essa prisão eu vou tentar jogar só dando KS Maluco, eu saia negativo da sala, mas o que eu matei, o que eu matei, o que eu conseguia matar, era só de KS, tá ligado? Então meu foco era isso, quando eu entrava lá, mano, vou matar só de KS agora, era só de KS que eu matava, mesmo eu ficando negativo, eu não tava nem ligando Mano, com o tempo eu fui evoluindo, foi melhorando o Frag e acostumou os KS, tá ligado? Sobre o KS, é o que mais a galera pergunta, porque jogar mirado, que é o hardscope, não tem muito segredo, só você colocar a mira e arrastar E aí o noiscope também, é muita, noiscope é cagada, tá ligado? Então, é, mano, essas são as minhas dicas de sniper, a galera também pergunta muito, pede dicas em geral de sniper Eu vou, tem um vídeo de dicas, mano, se você nunca viu, eu tenho uma série de dicas, que nessa série de dicas eu faço vídeos de dicas em geral E eu fiz umas dicas de sniper, se você quiser dar uma conferida lá, eu fiz um negócio mais completo, tá ligado? Esse aí é mais pra trazer a gameplay mesmo, como fazia tempo que eu tenho trazido uma gameplay aí da série sniper, eu tô trazendo aí E, é, é só isso aí, mano, é, rapaziada, eu quero avisar aí, que eu pensei que as views do canal tava caindo e tal Mas é, e, eu nem me toquei, que é porque as aulas tinham voltado, tá ligado? Então, muita gente, tá, é, não pode entrar no PC e tal E, então, agora eu, eu vi que o bagulho tá normal mesmo É, tô feliz com o canal aí, quero agradecer principalmente a vocês, que é vocês quem fazem isso, tá ligado? É nóis, e é isso aí, rapaziada, se você gostou, deixa aquele teu joinha, mano, deixa aí o joinha, velho Por favor, pra me ajudar, me ajudar, e muito É, se você puder compartilhar esse vídeo pra um mano teu, tá ligado? Um mano que joga com o tu, sei lá, vai qualquer coisa com o tu, compartilha aí pra ele, curta o CF, manda aí pra ele Eu vou te agradecer muito É, se você quiser entrar em contato comigo, falar alguma coisa comigo, meu Facebook, meu YouTube, entra na descrição Me curta lá minha página no Facebook, me segue lá no Twitter, que, mano, lá você pode tirar várias dúvidas, tá ligado? E é nóis, velho, deixa teu like, teu favorito, se inscreve se você é novo E é isso, rapaziada, se você não viu os dois últimos vídeos, vai ter um bagulho aí no final do vídeo Que você clica e você é redirecionado pra lá, beleza? Então é isso aí, rapaziada, falou, fui e valeu! Música Música Música